Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos, eu, José Queiroz, e a nossa, como sempre, maravilhosa, queridíssima, todavia, vou aumentar um pouquinho, né? É muito amor, Mari Lourdes, para juntos com vocês começarmos mais um Página Aberta. Hoje, abra um livro, Fonte Viva, capítulo 52. Vamos aprender com Emmanuel a servir e marchar. Afinal de contas, as coisas não estão fáceis, né, Mari? É. E, sem dúvida, isso aqui é uma base alegórica e verdadeira, alegórica, mas, ao mesmo tempo, muito forte, da espiritualidade para nos consintar a ir adiante. Porque, sem dúvida, vale a pena. Então, abram conosco e vamos ver o trechinho de Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 1, ou, aliás, não, é a primeira Carta aos Hebreus, capítulo 12.12. Então, vamos ao Página Aberta. Isso mesmo, venham conosco, participem, dê a sua opinião, que era hoje estar bem, assim, motivado, né, com muita energia, fazendo hoje mais uma Primavera. Então, aniversariando, está cheio de harmonia e paz, né, para esse novo ciclo. E, nada melhor do que festejar um aniversário trabalhando na obra do bem, né, estudando essas fontes vivas do Evangelho. E nós vamos, como Queiroz falou, ao Evangelho que está na Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12. Eu acho que é uma das cartas, Queiroz, mais conhecidas de Paulo, porque ela tem uma frase que é muito conhecida, nossa. Inclusive, aqui, a gente já até falou dessa Carta algumas vezes, né, porque Emmanuel, ele vai pegando versículos, né, e, às vezes, é da mesma Carta, por ser justamente versículos. E aí, ele começa, Paulo, trazendo para os Hebreus, essa reflexão, né, ele diz, ele começa dizendo, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Então, ele já começa a Carta, eu fiz questão de ler na íntegra, o primeiro versículo, né, mostrando que nós estamos envolvidos... É uma Carta de autoajuda. É, com certeza. Paulo fez, na época, aos Hebreus, uma Carta de autoajuda. Exatamente. Então, ele vai trazendo, primeiro, esse olhar, né, de que nós estamos envolvidos em relação, relação aqui, terra a terra, com quem está conosco, e relação também com o mundo espiritual. Então, as testemunhas são aqui e lá, né. E aí, ele vem dizendo que a gente precisa nos livrar de tudo que possa nos atrapalhar a seguir a corrida que nos é proposta. O caminhar que nos é proposto por Deus, todo o planejamento que nós fazemos antes de aqui voltarmos, né, nós planejamos essa encarnação, logicamente, a exceções, onde isso não é possível, pela condição moral daquela criatura, que precisa ser realmente os mensageiros espirituais que utilizam do amor e da misericórdia de Deus. Mas isso é uma outra história, né? Vamos aqui entendendo o quê? E isso mais acontece por conta da teimosia mesmo. Isso, exato. Encontrar o caminho, né? E não buscar o caminho. E aí, ele vai dizendo, né, diante disso, primeiro ele faz um alerta que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que muitas vezes nós não fazemos muita coisa, porque nós estamos presos, envolvidos em determinadas coisas que nos dificultam, né? Então, a gente precisa ter perseverança. Aí ele vai falando que nós somos, temos que ter olhos em direção de Jesus, porque Jesus, ele é o consumador da nossa fé, pela sua vida, né? E como ele diz, ele, pela alegria que ele for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, mostrando a perseverança do Cristo, né? Que desceu da sua glória, vamos dizer assim, de todo o seu poder celestial já alcançado para vir até nós, suportando as dificuldades humanas, mas que superou, né? E consumar, né, tem o significado de ser concluso, de coroar, né? De coroar também em todas as suas nuances. E a fé, ele é um móvel importantíssimo na vida de qualquer um. Isso. E o Cristo, ele veio trazer esse alicerce pelo caminho da verdade e como ele mesmo se autoconclamou da vida. E aí Paulo continua nos mostrando que o nosso caminho a seguir, o nosso exemplo maior de Jesus, precisa ser seguido e entendido. Aí ele diz, pense bem naquele que suportou tudo isso, né? E para que a gente não se desanime, olha só o que ele diz. Pense bem naquele que tudo suportou, né? E suportou de pessoas que estão, vamos dizer assim, na evolução muito abaixo dele, moralmente falando. Mas que ele suportou... E o que é pior, se fosse eu e você, porque a gente tem muito ainda uma questão de se magoar com as pessoas. Imaginemos um ser na apoteose da evolução vir para ser maltratado, vilipidiado por pessoas assim que se for fazer um comparativo abaixo da lama, né? Porque Jesus nem na terra está, Jesus está na apoteose da luz. Moralmente, né? Preso no egoísmo. Ainda naquele período, estaríamos, em termos comparativos, abaixo da lama. E ele suportou tudo isso, porque ele sabia que tinha algo maior adiante. Então, isso é importante, porque cabe a gente também buscar, nesse sentido, essa linha de perseverança, né? Para as nossas vidas, na dificuldade do caminho, que a gente sabe. Realmente, em muitas circunstâncias, não é fácil. Mas, não existe... A gente costuma falar que nas vias do humano, o cobertor é sempre curto, né? Quando você consegue alguma coisa que dá uma sustentação para cobrir aqui, descobre outro canto. E assim sucessivamente. Principalmente nos dias atuais, né? Que o tempo parece que está tão acelerado e as nossas atividades estão tão multiplicadas, com aumentos de responsabilidade, que, inclusive, nos desviam o foco do que é essencial. Porque, muitas vezes, a gente vive tão mecanicamente, a gente passa por esse processo. A gente acaba vivendo, mecanicamente, em prol de objetivos externos, esquecendo esse caminhar, né? Essa base do divino que nos colocou aqui, sim, com o propósito de trabalho, com o propósito de elevação, com o propósito de crescimento, de conhecimento, mas dentro de limites. Dentro de pressupostos estabelecidos de equilíbrio. Então, a gente precisa ter essa sustentação no Cristo, naquilo que o dia a dia nos possibilita, né? Na alegria, na dor, na saúde, na doença, para que a gente não entre em excessos. Porque, em todas as vias, tanto na via do que é nevoado, né? Do que é mal, existem excessos. Também na via do que é bom. A gente pode entrar numa base de ficar tão cheio de si, que a gente acaba virando fanático, fanatizando as coisas. Ou depreciando tanto que acaba deprimindo e desistindo. Ambas as vias são erradas. A gente precisa do equilíbrio. Por isso que a fé, a razão, tem que prevalecer. Ela tem que estar côncia, né? A fé tem que ter um senso de questionamento, um senso de disposição. Mas, a gente precisa, justamente, ter na figura do Cristo, esse exemplo, como a mensagem o fala, e, ao mesmo tempo, ser o questionador da vida no aspecto do quê, do porquê e para onde, né? Como a gente costuma referendar, num campo do que a doutrina nos permite, né? Conclamar para nossas vidas. Então, seguindo aqui ainda, quando ele fala isso, né? Que a gente precisa entender, estar com os olhos no Cristo, né? Sermos, não desanimarmos no caminho diante das dificuldades. Aí ele coloca aqui, né? Lógico que a gente tem a tradução, a gente precisa entender o contexto. Ele diz que na luta, na luta contra o pecado, a gente pode colocar aqui, na luta contra a mudança, né? Contra o erro. A mudança interna, contra o nosso orgulho, contra os nossos equívocos, né? A gente precisa, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Parece forte, não é? Parece forte, parece forte, não. É forte essa fala de Paulo, porque ele está mostrando que não é uma tarefa fácil a gente ir contra o nosso egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. E se despir do nosso egoísmo, muitas vezes, traz um sofrimento. Porque nós precisamos deixar, soltar comportamentos, pensamentos, sentimentos que nos fazem mal. Emoções que nos fazem mal, né? E aí ele continua dizendo que a gente não pode esquecer a palavra de ânimo que ele dirigiu aos filhos, ou seja, Jesus. Então, ele diz que a gente precisa entender, inclusive, a disciplina. Porque a gente precisa, eu pensando aqui, Queiroz, quando eu li, quando ele fala aqui, ele diz a disciplina do Senhor, né? Na verdade, a gente entende que a vida... Um campo de atitude pela ótica do Cristo. Do Cristo, exato. Porque ela está embasada, Queiroz, nas leis... Naturais. Naturais. Então, a disciplina, ela não é a rigidez humana da disciplina. Mas ela é uma lei, né? Uma lei divina, que rege tudo com equilíbrio. De entendimento, de paciência, né? De tempo. Isso. Porque ninguém planta. A gente pode pegar o exemplo em a natureza. Ninguém joga um caroço de jaca, uma semente de qualquer outro fruto, para, num repente, num rompante, de um dia para a noite, surgir a grande árvore já frondosa. É. Não. Aquela semente, ela tem todo o potencial de vida e de N frutos dentro dela, de frutificar. Isso. Mas, vai ter o seu tempo também, né? Vai ter o seu processo para enraizar, para surgir, para crescer, para enfrentar as intempéries, né? Na natureza, as dificuldades do dia a dia, para, aí sim, depois que lograr êxito, com respeito às leis da natureza, chegar o momento apoteótico do fruto. E assim somos nós. Exato. Trazendo essa alegoria. Isso. Aí, ele até faz um comparativo aqui, né? Com os pais humanos, ele diz, se Deus rege tudo isso com a disciplina que é para o nosso êxito, para o nosso despertar, para o nosso melhoramento, se compararmos, é a mesma coisa que um pai e uma mãe na Terra faz com seus filhos. Precisa ter uma disciplina para que a criança aprenda boas rotinas, bons comportamentos, né? Então, é mais ou menos isso que ele diz, às vezes parece trazer tristeza, mas tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. E sempre acontece com a gente, todo momento, eu tenho certeza que qualquer um de nós agora, nesse exato momento, lembrando da sua trajetória de vida, vai lembrar de momentos de muita dificuldade e, às vezes, até de dor, mas todo, sem exceção, todos nós que conseguimos superar, suplantar e aguardar em Deus a passagem daquele momento, sem dúvida, todos nós somos hoje pessoas melhores do que somos e fica aquele sentimento dentro de gratidão até e, se houvesse, digamos assim, a necessidade, depois do entendimento, depois da superação, se houvesse a necessidade de passar novamente pela trajetória, eu tenho certeza que ninguém se negaria, né? Por quê? Porque houve crescimento, porque houve superação e, assim, é todo o processo, meus irmãos, sem exceção, todo o processo de vida, quando enfrentado com Deus, dentro dos nuances da fé, dentro dos nuances do que traz o Evangelho, na figura do Cristo, como Senhor, modelo e guia, a gente, depois que passa, a gente cresce, sempre a gente cresce, porque Deus faz a parte dele, sempre, exponencialmente, apenas nós é que, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, deixamos de executá-las, a parte que nos competiria. Não porque a divindade errou ou traçou erroneamente, não, é porque a gente, infelizmente, em algum momento, duvidou e se desviou. Isso mesmo. E aí eu gostaria de dar um alô, aí já vi que tem alguns companheiros e companheiras, Rejane, um abração, Gilberto, Neide, um abraço a vocês, que estão sempre acompanhando o nosso encontro aqui, já são nossos companheiros e companheiras de programa. E amanhã estaremos lá no lado de Jesus, viu? A palestra é nossa. E, querói, chegamos então ao nosso versículo 12, e aí Paulo diz aos hebreus, portanto, diante de tudo isso, diante de tudo isso que é necessário a gente ter como perseverança, fé, coragem, E aí ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E vamos embora. Vamos embora. Aí ele já começa no primeiro parágrafo, nos dando aquele paralelo do caminho. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial, olha a palavra que ele usa, né? É quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Porque nada vem na gratuidade. Tudo é a toque de esforço, perseverança, como Emmanuel diz às vezes, às vezes até com sacrifício, para que a gente possa, enfim, conquistar. A oração ajuda, o conselho amigo ajuda, a torcida, a nuvem de testemunhas, como Paulo fala, ajuda, porque estão ali em prol ao nosso favor, desde que a gente esteja em sintonia. É. É o fundamental. Porque se a gente estiver em outra faixa, ao contrário, vai ter uma nuvem também, vai ter outras disposições que vão querer atrapalhar e nos ver cair. Apesar daqueles outros estarem ali torcendo, buscando fazer alguma coisa, nos dando um impulso, mais nós estaremos mucos, cegos e surdos. E as vibrações, as disposições de auxílio, elas vão passar desapercebidas. A gente vê muito isso no exemplo do que aconteceu com André Luiz, na sua narrativa na obra Nosso Lar. Não foi um dia nem dois, foram oito anos, em média, Clarencio quase que diuturnamente ao seu lado, auxiliando, fazendo o que ele podia, mas André sofrendo ali, em si, sofrendo por estar justamente desconectados. Bastou a sintonia de André mudar um pouquinho a disposição do orgulho, da vaidade, da cegueira ali de momento, dar uma fraqueza na guarnição e entrar a via da humildade, do campo da submissão e da questão do solicitar sinceramente um auxílio. Mesmo sem saber para onde nem porquê, mas ele mudou o tônus energético. E foi só o suficiente para que ele pudesse enxergar Clarencio e que Clarencio pudesse, enfim, resgatá-lo para o nosso lar. E quantas vezes isso não acontece com a gente, não é, Mery? Sim. A espiritualidade está ali torcendo, torcendo, e a gente de costas, e a gente, uma luz, literalmente, eu posso dizer, queimando em nossas costas e nós mesmos fazendo sombra para não vê-la. E aí a gente precisa mudar esses parâmetros da resistência para que a nossa vida não fique tão dificultosa. Porque basta as questões de resgate que nós temos, as dívidas já contraídas. não precisamos nem necessitamos estacionar, nem muito menos contrair novos débitos. A gente precisa, sim, gastar o nosso tempo em questões de compromisso com nós mesmos, com a espiritualidade, e procurar esse servir e marchar, independente da interpéria, independente do que possa nos acontecer, nos acometer. Isso. E é importante, nessa fala de Emmanuel, a gente realmente avaliar cada um de nós, avaliarmos como está a nossa aquisição dos valores espirituais. Que é o fundamental. É o que vai nos aproximar, é o que vai fazer nos sintonizarmos com a verdade. Como ele diz aqui, é o alimento vivo e imperecível da alma. Então, o que é que está nos alimentando? O microfone. Ui! E aí ele continua dizendo, né? Planta-se a semente da boa vontade. Então, no fundo, como nós somos essencialmente amor, nós nos enchemos de boa vontade para executar determinadas coisas. Como ele está dizendo aqui, planta-se a semente da boa vontade, mas... Porém, obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. E que obstáculos são esses? A gente precisa ponderar a respeito disso aí. Será que é... A espiritualidade, Melri? É o... Os nossos guias, a própria divindade que vai prejudicando o nosso caminhar, vai colocando, né? Digamos assim, esparrelas para que a gente possa cair. Pensemos bem nisso. Que obstáculos... Que obstáculos... Que são mils, né? Não são poucos, prejudicam a germinação e o crescimento dessa semente da boa vontade. E aí ele vai trazendo aqui várias para a gente refletir quais dessas nós estamos envolvidos e tenhamos a coragem, como disse Paulo, né? De olharmos realmente para o mestre e entender que nós podemos fazer um caminho diferente. E aí ele começa. É a aluvião de futilidades de vida inferior, ou seja, a inundação de futilidades da vida inferior. Então, o que é que na nossa vida hoje, no nosso dia a dia, nós estamos inundando a nossa rotina com as futilidades, com as coisas que são perdas de tempo, com as coisas que são passageiras, que não têm realmente uma base duradoura, futilidades. O aluvião é uma enxurrada, é uma cheia, é inundação. Então, veja que, de fato, o Emmanuel não está sendo superlativo, não, gente. Se a gente for observar o nosso dia a dia, quanto tempo a gente não perde mesmo, né? Que a gente podia estar sublimando. A gente podia estar sublimando. E esse tempo perdido, muitas vezes, eles são na falta de, às vezes, na sutileza de deixar passar o simples, né? Porque a gente deixa a nossa vida tão complicada em muitas circunstâncias, sem necessidade alguma. E o simples, o belo, o essencial, passa a desaperceber. Tem até um ditado que diz que a felicidade é um senhor num galope, né? Um cavalo bem rápido, mas só que esse senhor é careca, né? Nem para agarrar pelos cabelos a gente consegue, né? Então, a gente precisa ter realmente um olhar diferente. O que é essencial? Principalmente nesse momento, eu estava ouvindo, tem uma entrevista maravilhosa que Divaldo deu, recente, bem recente, 37 minutos, está lá no YouTube. E foi questionado a ele, novamente, esse momento turbulento que a gente está vivenciando. E ele fala que, e eu já tinha ouvido isso de Haroldo, eu acho que até em outra oportunidade com ele mesmo, a respeito do momento de transição, né? Dessa aparente perda de rumo da humanidade. A gente está sentindo falta de alguma coisa, a gente está literalmente, realmente perdido. Mas, ainda estamos enveredando por caminhos torpes e equivocados. E a coisa está ruim justamente porque está naquele momento, né? A gente está ali buscando uma solução, mas não está ainda enxergando a verdade. E ela está tão lúcida nas nossas frentes, né? Jesus já a trouxe com tanta transparência. O Espiritismo, então, meu Deus, que foco monumental. De transparência, de sublimidade, ainda mesmo, inclusive, os próprios Espíritas parecem que são cegos. Parece que não ouvem, parece que não sentem. E aí, o entrevistador perguntou, mas será que a gente já chegou no limite, Edivaldo? Aí, Edivaldo disse, não, os Espíritos dizem que ainda a nossa teimosia, isso aí são palavras minhas, mas nesse sentido, ainda faz ver que ainda não chegamos no fim do curso. As coisas ainda podem e vão piorar. Pela escolha, né? Vão piorar. Pela escolha, pelo equívoco, pelo caminho. É errado. É errado. E, gente, quanto mais a gente teimar, pior vai ser. Mas o processo, ele vai se dar. Ele vai chegar, né? E a gente precisa, realmente, desse entendimento mais lúcido na ação e na atitude. E aí, mandar um abraço ao nosso amigo João Nóbrega, que está aqui. Só se for de novo. Ah, tu já mandou? Uma menina. Mas não mandou assim. Então, vamos seguindo. A invasão dos divermes, simbolizando os aborrecimentos de toda sorte. Quantos aborrecimentos no dia a dia a gente tem. Ele vai usando a natureza nas coisas, simbolizando as nossas, os nossos desmantelos, as nossas encrencas, como diz Alberto Almeida. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. São todos adjetivos, metáforas, que fazem nos entender por que sofremos, com fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso desleixo para o rumo correto a seguir. naquilo que deveríamos estar realmente nos prontificando, que é servir e marchar com o evangelho. É muito interessante a gente refletir, quem tiver a oportunidade, quem tiver o livro ou marchar na internet esse capítulo, porque você pode ir realmente refletindo como essas questões que ele coloca aqui do nosso dia a dia, vai trazendo adoecimento, vai nos impossibilitando de olharmos para o nosso mestre, de seguir o seu caminho, as suas orientações, porque a gente vai se aprisionando. E o página aberta fica aí gravado, viu? Quantas vezes vocês quiserem ver, rever, passar para um colega, assistir junto, fiquem à vontade. Porque a incompreensão não é fácil, mas o que a gente precisa entender? Quando a gente acha que devemos ser compreendidos por todos, nós criamos uma expectativa com relação ao outro. Mas se a gente entende que nós não vamos agradar a todos, nem todas as pessoas pensam como nós, isso nos ajuda a ficar mais tranquilos quando alguém não nos compreende. Porque aí é a questão do outro e eu preciso respeitar. E eu não preciso entrar aí justamente na divergência, na intriga, na discussão, na discórdia. Então, no equívoco, porque muitas vezes tem a questão, principalmente entre os mais jovens, a gente vê isso, para eu não me desagrupar, para eu não ficar à parte. Aí eu acabo comungando com a ideia e muitas vezes eu nem quero, mas para não ficar de fora, estou dentro. Aí olha o que Emmanuel diz, Melri, todas as forças imponderáveis, mas nem por isso aí a fala minha fracas, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Isso aqui é fato que a gente observa no nosso dia-a-dia, né? São as chacotas, são as pilheriazinhas dentro do trabalho, com o corpo dos amigos, porque você está querendo um rumo mais reto. Aí a gente sempre até, são esses testes mundanos que vale a pena ir adiante. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados... Agora, isso aqui é fantástico. Qualquer descida é sempre fácil. Olha a advertência que ele dá, Melri. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados... E ele não está falando aqui, é bom, porque é sempre a gente lembrar que estamos na relatividade das coisas. Ele não está falando, enquanto você não for o Cristo, você vai cair fácil, não. Cada etapa evolutiva, cada existência, ela tem um degrau, ela tem um objetivo, ela tem um roteiro, ela tem uma rota. Então, quão mais eu me esforço para atingir aquele objetivo do momento, do aqui e do agora... O universo está conspirando a teu favor, você está sintonizando e a espiritualidade está te ombriando. Ajuda-te, que o céu te ajudará, a pata na porta e ela vai se abrir. Então, é nisso que a gente tem que saber. É a história do grãozinho de mostarda. É o grãozinho de mostarda. É o mínimo, às vezes até quase imperceptível. Mas que, se a gente conquista, vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Então, se a gente consegue esse mínimo que a espiritualidade muitas vezes nos cobra, que, se a gente for no supra-sumo mesmo da dívida, não é grande coisa. Digamos que a gente paga um milhão com cem reais. Porque a misericórdia de Deus é que abonda no universo. E estamos cercados dela. Então, enquanto não alcançarmos essa herança, não fizermos esse esforço, ou como Emmanuel em algum outro momento citou aqui, porque a gente muitas vezes se sente assim, sacrificado. Fazer o sacrifício naquela superação, naquele momento, naquele dado processo. Enquanto a gente não superar isso, qualquer descida é sempre fácil. Então, a gente tem que estar atento a esse pequeno detalhe. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. E, nesse ponto, eu gostaria de trazer aqui uma colaboração da nossa... nos climas superiores da vida. Porque tu não terminou. Foi? Eu li. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recuse diante da luta. Não, esse aí já é outro no meu. Mas é porque ele conclui, né? É uma coisa... é uma conclusão. Não recuse diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Pronto. Eu queria me pautar nesse pontinho aqui mesmo, realmente. E Joana, num livro muito interessante que ela traz, que é Tesouros Libertadores, no capítulo que ela fala sobre a coragem, ela diz assim, que pessoas corajosas geralmente são aquelas que já passaram por grandes dificuldades na vida. Por... como é? Desculpa. Que temos... porque essas pessoas que já passaram por muitas dificuldades na vida, elas têm reservas morais, né? Ou seja, elas estão fortalecidas e aí elas enfrentam com mais perseverança os revés da vida. Porque a coragem, ela é uma força interior que nos move para seguirmos em frente. Acreditando que nós não estamos sozinhos, né? Então, é muito interessante a gente entender esse processo que Emmanuel coloca, aqui, Joana, completa. Que a elevação, ela é uma obra do suor, da persistência. Então, quem já passou... E aí, do sacrifício, né? Quem já passou por circunstâncias difíceis na vida, quando passa por outras, já se conseguir, lógico, né? Compreender aquela experiência, ela estará mais fortalecida para enfrentar as que possam vir com mais coragem e talvez não sejam tão difíceis como foi o anterior, porque já aprendeu, né? Então, é por isso que ele diz... Não recuo diante da luta se realmente já pode desinteressar o coração nos climas superiores da vida. Então, no momento que nós vamos nos fortalecendo, fortalecendo como ele coloca aqui, as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, pelos revés das nossas próprias escolhas, que a gente sempre sabe que somos responsáveis pelas circunstâncias que nós estamos envolvidos e que nós precisamos olhar sempre para o grande mestre que nos mostra o caminho, que sem... como ele mesmo disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. E aí, nos mostra detalhadamente que é essa busca interna, essa superação interna que vai nos elevar moralmente a superar as dificuldades. E que vale a pena, muito a pena, né? Aí Emmanuel continua dizendo, não obstante, defrontando por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, de belo e de útil. Hoje tem jogo, né? Aí já começou as explosões aí. Então, todos nós temos a ofertar o nobre, o belo e o útil. Todos, sem exceção. Ele continua, agora, recordando-nos do conselho de Paulo a dizer, para fechar a mensagem de hoje, recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. A carta aos hebreus, como eu disse, é um livro de autoajuda. Então, recorda esse conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e erga os joelhos desconjuntados. Na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Né? Incessantemente. São os testes, mas que valem a pena. Isso mesmo. E muito, e muito. Né? E aí, Emmanuel conclui por aqui, Mariluzes. Isso. E nós, né, sempre fazemos aquele finalzinho com um poema para fechar a noite. E hoje nós temos o quê? Hoje nós vamos com Cassimiro Cunha. Essa poesia, inclusive, nós já lemos, mas ela tem tudo a ver com o que foi lido hoje, né? A perseverança, a olhar para o caminho e superar. E Cassimiro diz o seguinte para a gente, Queiroz. O título é Estrada do Bem. No caminho terrestre, espírito reencarnado, no corpo que te contém, Ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilamente na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo o bem. Exerces muitos encargos sem apoio de ninguém, não te queixes, nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém, ser fiel à obrigação e espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem, não some forças das trevas, espera fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto e desdém, não perturbes, mal com o mal, espera fazendo o bem. Lamenta pesares, golpes, choras, o escarnio de alguém, tristeza, não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem? Contempla o céu, fita o sol e espera fazendo o bem. Se queres felicidade, na terra e no mais além, não te afastes do serviço e espera fazendo o bem. Deus é Pai justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseias, vida mais alta, espera fazendo o bem. Hoje, amanhã e sempre. Então, fiquemos com Deus e aprendamos com a lição de hoje, que é sempre oportuno, necessário e até no momento atual, urgente, não é, Meuri? Aprendermos a servir e marchar. Então, um beijo no coração, obrigado pela companhia de todos e até quarta-feira, que vem, com mais um Página Aberta, sempre às 20 horas. Então, até lá, fiquemos com Jesus. Muita paz. Muita paz. Mas,